Na porta da aeronave, parceiro, onde que tem que estar a mão? Beleza, bora lá então. Tamo na porta, não. Aí, eu continuo? Tamo na porta da aeronave, onde que tem que estar a mão? Aí, beleza. Cabeça pra trás, legal. Sentiu que começou a cair, faz o que com a perna? Recolhe bem as pernas. Sentiu um toque no ombro, é hora de abrir os braços, olhar pra câmera, interagir, rock and roll, beleza? Fazer coração. É isso aí. Provadíssimo, parceiro, pode levantar. Toca aí que a gente já vai lá pro embarque. Vamos lá. Aí, se tem barco, olha pra câmera, olha pra câmera, olha pra rock and roll. Não deve eu sentar, se senta na minha frente. E aí, se tem barco, olha pra câmera, olha pra câmera, olha pra câmera, olha pra câmera, olha pra câmera. E aí, se tem barco, olha pra câmera, olha pra câmera, olha pra câmera. Toca aí, meu velho, parabéns. Toca, meu mano. Pode pôr o óculos no pescoço. E aí, se tem barco, olha pra câmera, olha pra câmera, olha pra câmera, olha pra câmera. E aí, se tem barco, olha pra câmera, olha pra câmera, olha pra câmera. E aí, se tem barco, olha pra câmera, olha pra câmera, olha pra câmera, olha pra câmera. Eu não sei como é que eu fui de parar aqui não. Quando me falaram, eu fiquei bem atrás, pensando com foto e muita grenalina pra mim.